O que faz uma cidade ser próspera e feliz? O que levam as pessoas a acreditarem em investir nesse lugar chamado Zedoka? A gente veio para Zedoka porque Zedoka mostrou ser uma cidade muito promissora, uma cidade que está em crescimento. E a gente tendo a necessidade de expandir a nossa loja, os comércios, a gente escolheu Zedoka. Nossa cidade tem sido, tem tido um crescimento muito grande na área educacional, na infraestrutura. Quando nós viemos para Zedoka, ficamos surpresos com o potencial e a economia de Zedoka, um comércio muito forte. E você, lembra como era Zedoka antes? Me diz aí. Rapaz, acabado, né? Essa parada bem aqui, de onde nós estamos aqui olhando, bem aqui, era só um poeral aqui, né? Zedoka antes era muito feio, né? Muito acabado, cheio de buraco, né? Antes era muito decadente, né? Essa avenida aqui era uma buraqueira, não tinha prazer nem sair no carro da gente na rua, né? Sofria muito a poeira, em verão poeira, em verão lama demais, né? Zedoka era um lugar esquecido, né? Não tinha rua, você via que a rua do comércio praticamente não existia. Zedoka aqui antes era uma negação, né? As ruas tudo cheia de buraco, nosso hospital ali era uma precariedade, a gente não tinha saúde, né? Educação nem se fala. Não era uma cidade tão desenvolvida como hoje está, né? Era uma cidade bem desastrosa. E agora, que tal uma viagem no tempo? Veja reações dessas pessoas olhando seus depoimentos de antes da gestão Joazinha. Péssima a situação. Começo da escola, saúde, a rua muito péssima e muitas coisas. A esperança que eu tenho é que eles trazem o melhor pra gente aqui, né? Porque aqui é uma coisa que é difícil, principalmente uma estrada que a gente precisa muito. Agora vejam o que dizem essas mesmas pessoas passados esses anos da administração. Compare. Melhorou bastante, melhorou 100%. Tudo. Primeiro a saúde, a educação, a estrada. Cada dia é coisa nova que a gente recebe no Zedoka. Graças a Deus as coisas mudaram muito. Graças a Deus nós temos estrada, a nossa conquistinha aqui está toda bem asfaltada, tozinha, né? E aí, graças a Deus, o que a gente esperava chegou. Zedoka, hoje a princesa do Alto Turi, festeja os seus 36 anos de emancipação política. Por aqui, muita coisa mudou. Zedoka hoje está bem feito, bonito, né? Todo mundo veio, mudou muito. Nós só temos é que agradecer, né? Que nós temos uma prefeita que trabalha e olha pelo povo, né? O bastante mesmo, não tem nem o que comparar. Zedoka de hoje está uma cidade mais ampla, uma cidade que as pessoas gostam de vir visitar. É uma administração muito boa. Graças a Deus, Deus botou eles aqui na cidade. A realidade é outra. Muitas mudanças, não tem nem o que dizer, nem o que falar. Muita mudança. E graças a Deus fica melhor. As transformações foram intensas em todos os aspectos como vamos acompanhar a partir de agora. Assim, a prefeita Josinha Cunha recebeu as escolas do município. Vejam a situação deplorável em que se encontravam. Casas alugadas, servindo de sala de aula, sem merenda e sem nenhum conforto para os estudantes. Veja como era a escola do povoado Rio do Sangue, completamente sem condições de funcionamento. E do povoado Nova Vida, uma casa de taipa servia de escola. E do povoado Nova Vida. Ainda sobre educação, Zé Doca oferece aulas de balé, jiu-jitsu e foi implantado a robótica. Uma novidade até para escolas particulares. E na educação especial, foi implantado um centro de atendimento com equipe multiprofissional. Nas escolas estão sendo implantados playground academias. Essas imagens são de partir o coração. Vejam como era o hospital antigamente. Antes dessa gestão humanizada e que se preocupa com as pessoas. A razão maior do município. Mas a história hoje é bem diferente. A nossa saúde deu um salto de qualidade e modernização. Além de um hospital completamente estruturado com ambulâncias e equipamentos de última geração, temos ainda um centro de reabilitação. O único município do interior que disponibiliza esse serviço. Uma usina de oxigênio, UBS em bairros e zona rural, centro de zoonoses e muitos outros avanços. Zé Doca não para. Isso temos que reconhecer e aplaudir. Zé Doca era uma cidade feia, sem nenhum atrativo no passado. Vocês lembram? A cidade era assim, completamente destruída. Mas vamos ver a Zé Doca de hoje? Cidade de belas praças, avenidas modernas, pista de atletismo, cidade das pontes de concreto, do asfalto novinho, do mais imponente estádio de futebol, cidade em constante obras que em breve vai receber um dos mais modernos mercados públicos do estado do Maranhão. Assim está Zé Doca, cada vez mais bela e atrativa. A prefeitura entregou aos zé Doquenses um novo sistema de abastecimento de água. Um sonho antigo da população que há anos sofria com a falta de água em vários bairros da cidade. Uma superestrutura, sete reservatórios e onze poços perfurados. Zé Doca é um município reconhecido e premiado na educação. Recebeu por quatro escolas o prêmio Escola Digna. E a prefeita Josinha recebeu o título de prefeita da educação pelo reconhecimento dos investimentos. Zé Doca é um dos poucos municípios que dá gratificação de fim de ano para todos os profissionais da educação básica. Isso chama-se respeito com o servidor. Na saúde, o município foi reconhecido e venceu a nível nacional como a melhor experiência do Maranhão em relação ao atendimento na rede Té Acolher, que acompanha crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista. Entre os dezessete municípios, Zé Doca ficou entre os dez melhores na saúde no quesito atenção básica. Novo piso salarial para os profissionais da enfermagem. Zé Doca foi um dos primeiros a assumir esse compromisso. Como é bom ser tratado com carinho e respeito, cuidar bem das pessoas, levar políticas públicas que abracem os que mais precisam. Assim é Zé Doca, onde o idoso tem vez e tem lugar com o seu belo centro de convivência. Do sopão que chega aos bairros e zona rural. Quem lembra a situação de quem vivia na zona rural antes? Se deslocar do povoado para a sede do município era um sofrimento. Não havia estradas, nem pontes e no período chuvoso a situação ficava ainda mais crítica. Quem vive na zona rural sabe a importância de ter boas estradas para o escoamento da produção. E assim a prefeita fez. Transformou a zona rural. Estradas, pontes de concreto, assistência para os agricultores, ônibus gratuito para levar quem mora na zona rural até a sede. Mercado público no povoado Ebenésia e no povoado Conquista. A Secretaria disponibiliza vários cursos. Realiza a Feira do Empreendedor. Tratores são disponibilizados para a aração de terras e acompanhamento aos agricultores no plantio, como o da melancia, que com todo o suporte necessário foi recorde. Ações que valorizam o homem do campo em sua luta diária. Zé Doca hoje tem na força do esporte uma de suas tradições. Além do mais moderno estádio da região, o município tem várias arenas esportivas. Campeonatos são realizados com frequência com premiações, distribuição de equipagens e bolas. A cultura aqui é vibrante em todos os aspectos. Temos um animado carnaval. As festas juninas são uma das maiores e mais belas de todo o Maranhão. Todas as datas festivas são comemoradas com muito entusiasmo e organização. Todos esses avanços, todas essas conquistas só são possíveis porque aqui tem parcerias para o desenvolvimento. A cidade hoje tem três deputados. Josimar Maranhãozinho, Detinha e Fabiana Vilar. Eles são presentes e atuantes por Zé Doca. Todas as ações da Prefeitura não caberiam em um único documentário. São obras e ações em todos os setores, em todas as áreas. Viu como o Zé Doca chegou aos seus 36 anos? Isso tudo é fruto de um trabalho em equipe, de pessoas que somam com a nossa administração. Parabéns, querida e amada cidade. O nosso futuro será ainda mais promissor. Você, Zé Doca, te amamos pra valer. Zé Doca, essa festa é pra você. Zé Doca, te amamos pra valer.